E aí minha rainha, que bom que você vê, o bagulho tá sério aqui Ela tentou fazer de tudo, declarou guerra ao mundo pra viver esse amor Ela chorou sem ninguém ver, em cada amanhecer engoliu sua dor Na fila da visita era mais uma, tão humilhante ter que ficar no ar Mas todo esforço era recompensado, quando chorando abraçava teu amado Via que ele cabe baixo, escondia calado o que passava ali Sentia que ela não desabava, teu rosto levantava e te falava assim O seu amor me coroou, oh rainha, sou toda a sua, tô na disciplina Vê logo chega a tua liberdade, pois quem é rei nunca perde a majestade Eu vou ser aí do outro lado, você que tá bolado, se lembre que é nós por nós Oh, cadeia é um rio de sangue e espinhos, mas nunca estamos sós Você do outro lado, você que tá bolado, se lembre que é nós por nós Oh, cadeia é um rio de sangue e espinhos, mas nunca Tem sempre alguém que está a te esperar e não desistirá De nome, terra, céu, montanha e mar, só pra te encontrar Oh, então irmão, tem fé no coração que as grades vão se abrir Pois Deus é pai e não irá jamais te esquecer aí Na fila da visita era mais uma Tão humilhante ter que ficar no ar, mas todo esforço era recompensado Quando chorando abraçava teu amado Tem você aí do outro lado, você que tá bolado, se lembre que é nós por nós Oh, cadeia é um rio de sangue e espinhos, mas nunca estamos sós Você do outro lado, você que tá bolado, se lembre que é nós por nós Oh, cadeia é um rio de sangue e espinhos, mas nunca estamos sós